Em muitos bairros, há moradores que ainda sentem o reflexo do estrago causado pelo vendaval no último fim de semana. Vem comigo aqui. Alguns ainda estão sem energia e outros até sem água. O diretor-geral do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, garante que o serviço será normalizado em até três dias. Vamos ouvi-lo aqui. Nós ficamos mais de 24 horas sem energia em algumas estações de tratamento. A ETA do centro foi restabelecida mais rápido. A CEMIG conseguiu voltar a energia. Agora, as ETAs do bairro Penha, do Vila Isa e do Santa Rita, nós chegamos a ficar até 24 horas sem tratamento. Em função disso, o sistema fica descarregado. Como já restabelecemos o abastecimento, a população agora pode esperar, porque tem que encher os reservatórios e tal. Então, a gente demora de dois a três dias para estar plenamente carregado. Somado a isso, houveram também alguns rompimentos de adutoras, como na Rua Marechal, no bairro Santa Terezinha. E a equipe está trabalhando, tanto no horário comercial como também em plantões noturnos, para restabelecer o mais rápido possível. Muito importante o uso consciente da água, tendo em vista o tempo que demora para se recarregar o sistema. Carros-pipa estão à disposição preferencialmente para instituições de longa permanência, hospitais, idosos acamados. Está sendo feito todo um trabalho procurando atender a população da melhor maneira possível, diante dessa situação calamitosa que nos acometeu. Pode entrar em contato com o 115, que é o call center do site.